Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada O século XX ficou marcado pela piedade mariana a partir de 13 de maio de 1917, com as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Na época, a dor da guerra cobria boa parte do mundo. Enquanto vários países tentavam resolver os problemas com a força da violência, em Portugal, Nossa Senhora revelava às três crianças o caminho para a paz verdadeira. Nossa Senhora transmitiu aos três pastorinhos a necessidade de que nós cristãos tenhamos uma vida de oração e penitência para acolher a paz do seu filho Jesus Cristo. A mensagem de Fátima é um eco para aquelas palavras de Jesus no início da sua pregação. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crede no Evangelho. Nossa Senhora também recomendou a oração. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Ainda propôs aos pastorinhos, Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores? Entreguemos-nos à Mãe de Fátima pedindo a Deus que sigamos seus ensinamentos com o Espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhando pela salvação do mundo e dilatação do reino de Cristo. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão, e construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria, concebida sem pecado, arogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música A CIDADE NO BRASIL